Menina do Paco Grande Um dos mais variados peixes O melhor é o Paco Bomeca do modelo Nunca e nada e nada vejo Com esse preço da carne Vai ser Paco no tempeiro Menina do Paco Grande Dá esse Paco pra mim Menina do Paco Grande Dá esse Paco pra mim Ela teve a ideia De botar uma peixaria Um peixão gostoso desse Quero Paco todo dia Quem chega tarde não compra Peixe da Moça Maria Menina do Paco Grande Dá esse Paco pra mim Menina do Paco Grande Dá esse Paco pra mim Tampo aqui e jaraqui Tucunaré e Aparapa Tanto peixe nessa banca É Paco que eu vou comprar Menina do Paco Grande Dá esse Paco pra mim Menina do Paco Grande Dá esse Paco pra mim Ela vende todo dia Peixe na beira do mundo Dos mais variados peixes O melhor é o Paco Bomeca do modelo Nunca e nada e nada vejo Com esse preço da carne Vai ser Paco no tempeiro Menina do Paco Grande Dá esse Paco pra mim Menina do Paco Grande Dá esse Paco pra mim Menina do Paco Grande Dá esse Paco pra mim Minima, com papo grande, vai o que vai